Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal. Eu deixei muito like pra me ajudar. Ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arrobaelaiz. Vou deixar passando aí pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, vocês podem ver que estamos em um cenário diferente. Gente, gravar aqui pra ver como é que vai ficar o videozinho de maquiagem, assim, pra poder dar uma diferenciada, né? Sai um pouco do fundo da cama. E até que eu gostei. O que vocês acharam? Já comenta aí. Eu adorei. Eu tô deixando assim com um fundo embaçado pra focar mais aqui no meu rosto, no momento, tá? Porque eu vou mostrar, vou fazer a maquiagem e tudo mais. Então eu quero que fique mais próximo, fica uma qualidade melhor. E o que acontece? Vou fazer aqui agora um arrume-se comigo pra assistir o filme da Barbie. Gente, tô muito ansiosa, cara. Ó, eu amava, amava, amava muito Barbie. E tá todo mundo, né? Muito ansioso, uma febre. Inclusive, lá no Instagram só dá isso. Barbie pra lá, Barbie pra cá, filme da Barbie, challenge da Barbie, look da Barbie, tudo da Barbie. E eu falei, por que não trazer um arrume comigo pra assistir o filme da Barbie, né? Pra vocês se inspirarem. Inclusive, o look que eu vou usar vai ser um dos looks que eu mostrei lá no Reels. Fiz um videozinho com vários estilos de look, né? Isso, gente. Então vambora começar esse arrume-se comigo pra assistir o filme da Barbie. Então vamos começar aqui com essa make. Gente, vou colocar esse aqui pra poder não ficar me atrapalhando aqui com o cabelo. Queria um rosa, né? Pra combinar, já que a gente tá fazendo tudo da Barbie. Vermelho não tem nada a ver com Barbie, mas finge que é rosa, tá? Vou começar, gente, limpando minha pele, tá? Primeiramente eu vou pegar algodão normal, porque o meu algodão em rodela acabou. Aí eu vou começar limpando minha pele. Essa água micelar aqui da Actine, que é a que eu tô mais usando, inclusive, já já ela acaba e eu preciso repor. A maquiagem que eu vou fazer, gente, não vai ser tão assim, né? Por quê? Porque, na verdade, eu não sei se de repente eu faço ou não, porque eu não sei se todo mundo iria querer usar uma maquiagem muito tcham pra ir pro cinema. Eu, por exemplo, não usaria, usaria uma maquiagem mais levezinha com rosa, sabe? Mas talvez eu faça algo mais elaborado, querendo ou não. Pode ser que tem gente que goste, né? Vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que não vai querer, tem gente que vai querer super entrar no personagem, né? Eu não sei se eu colocaria, tipo, algo muito, nossa, meu Deus, pra que isso tudo, né? Mas eu sei que tem gente que gosta. Eu queria fazer algo diferente assim, mais ou menos, porque eu quase não faço, né, gente? E vocês me arrasam. E aí eu queria fazer algo mais diferente por isso, sabe? Mas vou pensar aqui o que eu vou fazer enquanto eu vou hidratando e cuidando da pele. Ó, gente, eu vim com esse hidratante aqui da Avon Care, raro. Tem um tempo que eu não uso ele, inclusive. Vocês sabem, né? Eu sempre falo que é importante demais a gente hidratar o rosto antes de maquiar. E no dia a dia mesmo. Eu amo. Não vivo sem. Porque minha pele fica muito ressecada. Minha pele, na verdade, ultimamente ela tá bem mista. Às vezes ela fica oleosa, às vezes ela fica muito ressecada. Ela não sabe o que que ela quer. Mas a pele é oleosa ou não? Não é porque ela é oleosa que você não tem que passar hidratante pra ela ficar mais oleosa. É aí que você tem que passar mesmo. Deixa eu dar uma secadinha, né? Secar, na verdade, completamente. Antes da gente começar a aplicar a base e as coisas. E eu vou, antes de aplicar a base, eu vou aplicar essa blindagem da Caterine Hill. Pele pros olhos, né? Ela é uma farinha da maquiagem que fica a prova d'água. Fixação intensa e alta durabilidade. E nós queremos e nós gostamos disso. Aí eu venho com a gotinha de um lado, do outro. Na testa. Vou começar aqui pela minha sobrancelha. Vocês sabem que eu gosto de começar por ela. Que nem tem tanta necessidade, né? Por conta da micro. Mas ainda assim, eu gosto de dar uma preenchida. Essa palhetinha aqui, que tá acabadinha. Mas ainda tá cheia, ó. Da Ruby Rose. Só tenho usado ela. Eu tô com o espelho, gente, aqui embaixo. Aí, vocês verem, eu olhando pra baixo. Aqui, esfumando com o pentinho de sobrancelha. Que eu não gosto que fique muito marcado aqui na frente. Vou corrigir com a base da Julia Peixoto. Misturado com esse corretivo aqui da Visela. Hoje eu não vou usar a base da Visela. Vou usar a da Julia, mas vou usar o corretivo da Visela. E aí, eu vou misturar os dois pra poder corrigir minha sobrancelha. Vou vir com a esponjinha pra poder desmarcar, né? Gente, agora eu vou vir com o corretivo de novo. Aqui na pálpebra. Pra poder a gente começar a fazer o olho. Vim com a esponjinha. Dando batidinhas. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Vou vir com essa palhetinha aqui da Ludurona. E vou usar esses dois tons de rosa. Esse aqui eu vou usar de fundo. E esse daqui eu vou usar na parte de baixo. Mas, ó, eu vou vir com esse aqui mais escuro. Pra poder esfumar. Está assim por enquanto, mas eu vou ajeitando. Eu vou fazendo logo o outro lado. Ó, gente, está assim. Agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui que eu corrigi a sobrancelha. E vou vir com o cut crease, né? Vou pegar o corretivo. Vou fazer o fundinho branco do corretivo. Em volta dos olhos. Assim, ó. Gosto de dar uma marcada. E ver até onde vai. Ó, gente. E eu puxei aqui pro lado de fora. Está vendo? Assim que nós vamos fazer. Eu fiz isso aqui desse lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Assim vocês não vão conseguir entender muito. É mais que meus cílios não deixam. E aí, gente. Vou vir agora com esse rosinha aqui. Que, na verdade, eu queria vir com o rosinha mais claro. Porém, eu não tenho. Eu acho que com o mais claro ia ficar melhor, sabe? Eu acho que eu vou dar umas batidinhas. Vou dar uma esfumadinha aqui dentro. Pra não ficar tão rosa. Porque vai ficar quase o tom do rosa que eu já coloquei, né? Eu vou vir com esse pincel de novo. Vou dando uma misturada. Pra poder... Pegando um tomzinho de rosa de leve, sabe? Que eu quero que fique assim, ó. Nesse tom. Não quero que chegue no tom de cima, sabe? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir com essa cola aqui de glitter. É da Face Beauty. E aí, eu vou colocar nesse finalzinho do cut. Aqui, ó. Vou fazer assim, porque eu não tenho um pincel muito fino. E eu quero o glitter até aqui, assim. Eu vou usar, gente. É esse aqui da Julia Peixoto. É o... Deixa eu ver aqui a cor. Califórnia. Ele é rosinha. Um pincel fino. E eu vou colocando o glitter nessa área. Aonde eu passei a cola. Ó. Aí, aqui, eu vou tirar, tá? Esse glitter que caiu. Gente, vou deixar assim por enquanto. Porque eu vou vir com o delineado depois que eu fizer a pele. Porque aqui eu vou pegar ainda base, corretivo. E aí, eu gosto de puxar o gatinho quando tá tudo pronto a pele, sabe? E aí, calmem. Vamos fazer logo a pele. Falei, vou usar a base da Julia Peixoto. Eu já peguei, já coloquei aqui na esponjinha. Agora eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. E aí, eu vou vir com o corretivo nas olheiras. Vou vir com o pó da Julia Peixoto. Agora vou vir com esse blush aqui. Aqui, ó, que ele é bem rosinha, bem Barbie Grel. Olha, tem vários brilhinhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é da Mariana Saad. E aí eu vou aplicar ele. Ele é bem forte, gente. Então eu vou dando umas batidinhas aqui. Porque ele pigmenta muito rápido. Ó. Agora eu vou vir com o delineador. Esse daqui é o da Virginia, gente. Eu tô amando usar ele, ó. O pincelzinho dele é bem fininho, a seda, ó. Então eu gosto muito. Até pra puxar o gatinho aqui da frente. Olha, gente. A diferença que dá de fazer o delineado no olho. Um lado e o outro. Aí eu amo. E eu tô amando usar o gatinho, vocês sabem. Agora eu vou vir com esse lápis de olho aqui, ó. O da Maybelline, na minha lágrima. Esse lápis de olho é muito bom. E agora eu vou vir com o rímel. Esse daqui é da Louise Ansi. Na parte de baixo dos meus cílios. Eu já estava esquecendo de aplicar a sombra aqui embaixo, né? Eu já passei o rímel, mas vou deixar ele dar uma secada. E aí eu venho com esse pincel aqui, ó. Com um pouquinho do rosa escuro daqui de cima. Pra aplicar aqui um pouquinho embaixo da lágrima também. Pra dar um tchan. Ó. Já deu um tchanzinho, né? Um negócio assim, sabe? Gente, agora eu vou vir com esse... Essa marca aqui. Então vou lhe mostrar, né? Esse pigmento é um pigmento da Ruby Rose. Que eu não vou saber falar o nome pra vocês agora. Mas ele é perfeito. Ele é meio puxado pro dourado. Ó. E a minha prima aqui me deu um pouquinho, Alice. Porque eu achei ele lindo. E eu quero comprar, né? Só que eu não comprei. Eu precisava muito gravar com ele. E aí ela foi e me deu um pouquinho. Gente, esse pigmento, ele é perfeito. Eu vou colocar ele aqui nesse cantinho. Ficar uma coisinha bem brilhosinha. E vou passar aqui também um pouquinho abaixo da sobrancelha. Pra dar um glowzinho. E ainda vou passar ele um pouquinho como iluminador. Mas bem pouco, que eu ainda vou passar o iluminador. Esse é da Julia Peixoto. Eu vim com esse rosê aqui, ó. Junto com o dourado. Olha essa make. Eu acho que eu vou até passar um pouquinho desse pigmento. Aqui embaixo, ó. Olha. Cara, ele é perfeito. Olha, gente. O que vocês acharam? Bem Barbie Grel. Não sei se vocês iriam, né? Pra assistir o filme da Barbie assim. Mas eu acredito que muita gente vai. Bem arrumado. Bem assim. Caráter Barbie. Não julgo, tá? Eu não sou muito fã, né? Vocês sabem que eu já não sou muito fã de usar sombra. Eu fiz mais. Porque vocês sempre falam que eu nunca faço uma sombra assim mais elaborada. Então, se eu viesse aqui fazer a minha maquiagem de sempre. Pra um ser arrumado comigo pra assistir o filme da Barbie. Vocês iam me esculachar. Vocês iam falar. Meu Deus. O que é que houve? Mesmo a maquiagem de sempre. Aí eu falei assim. Não. Vou ter que fazer uma coisa mais elaborada. Que também não precisa ser só pra assistir o filme da Barbie. Vocês podem usar pra outras ocasiões também. Mas olha. Eu amei, gente. Até achei que não ia dar muito certo. Mas até que deu. O que vocês acharam? Eu amei. Tá bem assim. Brilhosinha, sabe? Ó. Uma coisa mais glow. Mais brilhosa. Adorei. Cara, Barbie é Barbie. Entendeu? Quem julga a Barbie não ter infância. Então eu não julgo quem for bem a caráter mesmo. E aí eu vou vir com esse batom aqui. Que é o único que eu tenho, gente. Rosa da Ruby Rose. Vou usar ele. Inclusive, eu também tô fazendo uma maquiagem mais assim. Que eu tô gravando um challenge lá pro Instagram. Da Barbie. E aí precisava, né? Essa é uma maquiagem mais tchan. Aí eu vou vir com esse batom. E rôr de primeira mão a minha boca com batom, gente. Por quê? Eu não usei batom até agora. Só usei... O mesmo de sempre. Marronzinho com glóis, sabe? Bem, Barbie, grão. Miau. Amei. Mas mesmo assim, eu vou passar um gloss ainda. Vou só esperar secar. Ó. Vamos lá, Barbie. Vamos lá. Sou a Barbie girl. Se você quer ser meu namorado. Fica ligado. Preste atenção. Gente, antes de passar o gloss pra não ficar me... Coisando. Me grudando no meu cabelo. Eu vou fazer logo o cabelo. Deixa eu tirar desse foco. Vou fazer um baby lise, porque eu sempre fico assim, né? Com o cabelo liso. Então vou fazer um baby lise pra dar uma diferenciada. Uns cachinhos. Tchau, tchau. Gente, ó Um lado já foi Fiz bem rapidinho Tá bem quente o babyliss Olha a diferença, gente, de um lado e o outro O babyliss tá mais assim, né No chãozinho Quando eu falo isso, né Você deve me arrasar Por dentro Gente, juro Fiz em 10 minutos esses cachos Olha Lindinhos E eu acho que eu vou deixar assim Solto mesmo Sem fazer nada Eu vou colocar esse Gloss aqui Da Maxi Love Que amo, gente Gloss, ó Tá bem de leve Só pra dar um Um brilhinho Vou fazer um penteadinho também Assim, ó Mas ainda não sei se eu vou fazer Acho que não Mas, né Vou pensar Gente, o look que eu vou colocar Vai ser esse aqui Que eu gravei lá no Rios No dia eu acho que eu vou com um blusão Mas esse look aqui É o que eu usaria Na verdade Se eu não usar o blusão Eu vou usar esse look aqui mesmo É porque eu vou postar pra vocês antes Mas eu vou usar ele Se eu não achar o blusão que eu quero Mas, olha É uma sainha Inclusive já até mostrei uma vez aqui Usando pra um evento É, vou colocar com esse cinto Esse topzinho ali Ele é tomara que caia Ele me incomoda um pouco Por ser tomara que caia Porque eu não sou muito fã Mas Ficou muito bonitinho Com esse look A gente ficou super estiloso Um look perigate Ficou estiloso Só de jogar essa jaqueta por cima Gente, que eu comprei ela Ela é maravilhosa Vocês só vão me ver usando isso Meu amor Podem anotar Qualquer oportunidade Eu vou estar usando essa jaqueta E vou colocar com um tênizinho Esse tênizinho rosa aqui Ó Lindinho Vou colocar com ele E vou colocar o look todo No corpo pra vocês verem Como é que vai ficar, tá? Gente, o lookinho ficou assim, ó Bem lindinho Bem Barbie Bem menininha Estilosa Coloquei esse jaquetão Como eu mostrei pra vocês Aí coloquei essa bolsa Que eu tinha esquecido de mostrar Que super combinou, ó Com o tom da roupa Ó Aí esse cintinho aqui Pra dar um charme Uma coisa mais estilosinha Assim, sabe? O têniz que eu falei pra vocês Tô gravando nessa câmera Porque vai ser melhor Pra mostrar o look Que tá uma zona ali atrás E, ó A make que eu mostrei pra vocês O cabelo ficou assim Acabou que eu deixei Um leve topetinho aqui Mas Eu amei, gente Esse look Juro, se eu não achar O blusão que eu tô falando Eu vou usar super ele Aí usar a jaqueta mais aberta Mais fechada Assim, ó Coisa mais linda Amei O que vocês acharam? Ó O que vocês acharam? E foi isso, gente O que vocês acharam? Olha como a gata tá Barbie, gente Eu amei Amei, amei, amei Estou apaixonada O que vocês acharam? Não se esqueçam de comentar Embaixo o que vocês acharam Eu amei demais Curtam muito o vídeo também Pra eu saber que vocês gostaram Tô ansiosíssima pro filme, gente É... Não se esqueçam de me acompanhar Lá no meu Instagram Inclusive, no dia que eu for Eu vou fazer um charme comigo também Pra bebê vizinho Então vocês me acompanham lá também No TikTok Vou deixar passando tudo aí Pra vocês, tá? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Foi um romance comigo Bem rapidinho Mas... E que fiquem aí De inspiração pra vocês Não só pra assistir o filme, né? Mas também pra dar um olhê Com as suas amigas Você quer ir de rosa E você vai de rosa, meu amor E é isso Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado De verdade Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!